Se Deus quiser, olha um morador do centro de Timon foi baleado após assalto ocorrido na noite de quarta-feira O assalto aconteceu na rua Senador Furtado no centro Sebastião Freitas estava conversando com um amigo na porta de casa Quando dois elementos numa motocicleta, eles chegaram Um homem que estava conversando conseguiu fugir, né? Quando percebeu a movimentação dos dois elementos Achava que os dois eram assaltantes E lá foi bala, 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 bala Que o Sojone tem os detalhes e você vai acompanhar aqui na tela do nosso MN 40 Graus Um homem conhecido como Tião foi baleado na cabeça após assalto O caso aconteceu na rua Senador Furtado no centro de Timon Tião conversava com um amigo na porta de uma residência Quando os dois indivíduos em uma motocicleta o surpreendeu O amigo de Tião conseguiu correr ao perceber que os bandidos sacaram uma arma de fogo Tião nada pôde fazer, pois foi rendido e entregou o celular para o criminoso Que mesmo assim disparou um tiro contra Tião Acertando na cabeça Em seguida foi socorrido até a UPA em Timon no Maranhão Logo depois seguiu em estado grave para o hospital de urgência em Teresina Um compadre meu acabou de ser baleado na cabeça Teve sua moto roubada por dois meliantes Estão ainda procurando a identificação E meu compadre se encontra nesse exato momento na UPA Atenção às guarnições que tiverem de área Por favor, guarda municipal Aí no bairro Santo Antônio, centro e bairro da adjacência Os caras estão com arma de fogo E já fez uma pessoa na cabeça Aí como o Pedro Filho estava de frente Eles chegaram pela costa do Tião Aí o Pedro Filho deu tempo de correr para dentro de casa Aí o Tião não deu tempo Aí eles pediram o celular do Tião O Tião deu Quando eles subiram em cima da moto Deram um tiro para trás Aí foi bem na cabeça do Tião Cara, ele está aqui na UPA Ele não morreu não Ele vai ser transferido para o HUT A mulher está falando aqui Que ele estava consciente ainda Agora há pouco falando aqui Estava segurando a gás Do lado e do outro para estancar o sangue Mas ele estava falando ainda E abrindo e fechando o olho Agora aí só oração aí De todo mundo aí, cara Para ele escapar dessa É o que os caras estão fazendo Tem muito bandido agindo em Timor, no Maranhão O cerco está sendo fechado para eles aqui E eles acabam saindo de Teresina Para fazer parada do outro lado do Rio Infelizmente, essa é a situação Infelizmente Você não pode mais ficar na porta de casa, né? Danilão já está aqui